A lagarta pequenina não parava de comer Um dia entrou em um casulo, parecia se esconder E depois de algum tempo, algo lindo aconteceu Lá de dentro do casulo, uma linda borboleta apareceu E bate asas, borboleta, bate asas sem parar Bate asas, borboleta, eu quero te ver voar Bate asas, borboleta, bate asas por aí Bate asas, borboleta, sim, você me faz sorrir A lagarta pequenina não parava de comer Um dia entrou em um casulo, parecia se esconder E depois de algum tempo, algo lindo aconteceu Lá de dentro do casulo, uma linda borboleta apareceu E bate asas, borboleta, bate asas sem parar Bate asas, borboleta, eu quero te ver voar Bate asas, borboleta, bate asas por aí Bate asas, borboleta, sim, você me faz sorrir Fique por dentro das novidades do Batucadã Se inscreva no canal e não perca nada!